Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu dava fim Até desacreditei De mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não quer isso Não quer isso Tinha sido maltratado Pode O meu mundo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 É Na 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 Nã-nã-nã-nã-nã-nã... É, o meu coração já estava acostumado Com a sua solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Nananana 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 É Ainda Tem Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração De amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti Canta Canta coração Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha-se de amargura Esse coração Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da terra doura Quem dera Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da dama da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar Vê-la Um ser maravilhoso Em que a serpente E a estrela Um grande amor do passado Se transforma Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura Dura Peito diamante Corta a ilusão Da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher De mulher Não consigo olhar no fundo Dos seus olhos E enxergar as coisas Que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases E estações Que me levam Com o vento E o pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo Dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Nosso favor A consequência do destino Meu amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Talvez Você não entenda Essa coisa de fazer O mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro Janeiro Até o mundo Acabar Te amarei de janeiro A janeiro Até o mundo Acabar Até o mundo Acabar Até o mundo Acabar De janeiro a janeiro O que me importa Seu carinho Agora Se é muito tarde Para amar você O que me importa Se você Você me adora Se já não há razão Para lhe querer O que me importa Ver você Sofrer assim Se quando eu lhe quis Você nem mesmo Sou me dar Amor 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 O que me importa Ver você Chorando Se tantas vezes Eu chorei também Amor O que me importa Sua voz Chamando Se pra você Jamais Eu fui alguém O que me importa Essa tristeza Seu olhar Se o meu olhar Tem mais tristezas Pra chorar Que o seu O que me importa O que me importa Ver você É tão triste Se triste Foi E você Nem ligou O que me importa Seu carinho Agora Se para mim A vida Terminou 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 Amor 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 Baum, te-te-te, baum, 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 aaaaa, la bile de Ju Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e deixou era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e deixou Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e deixou era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou A bela e deixou era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro grupo Mas bela e deixou Nós não viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e deixou 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 Porque você se foi, quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história Chegou até medo do futuro, e da solidão que em minha porta bate E eu, gostava tanto de você, gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra, em sonhos vejo este passado E na parede do meu quarto, ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista, um pensamento em você E eu, gostava tanto de você Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história Chegou até medo do futuro, e da solidão que em minha porta bate Chegou até medo do futuro, e da solidão que em minha porta bate Chegou até medo do futuro, e da solidão que em minha porta bate Gostava tanto de você 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 Vamo simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Simbora Nas ruas de outono os meus passos vão ficar E todo o abandono que eu sentia vai passar As folhas pelo chão que um dia o vento vai levar Meus olhos só verão que tudo poderá mudar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Daria pra escrever um livro se eu fosse contar Tudo o que passei antes de te encontrar Pego sua mão e peço pra me escutar Seu olhar me diz que você quer me acompanhar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Quero ter você bem mais que perto Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto 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 Vem bem Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor que dele não preciso E... 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 Nossa relação acabasse assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal E... 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 Nossa relação acabasse assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Onde pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Uuuu... Uuuu... Baby, baby, baby Baby, baby, baby Oh, 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 oh Yeah Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Pra poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Yeah Are you taking on me? Yeah, yeah, yeah I'm taking on you now, baby Yeah Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, yeah Wait a minute, wait a minute, yeah All the time I knew that you loved me Because you were always there Could I be that mistaking you? Believe me that you really care Oh, oh, in the presence of all my friends You stood there holding my hand My hand My hand Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, yeah Wait a minute Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também Depois de varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Hei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você Viva sem mim Eu vou conseguir Também Depois De aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelo de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você Seja feliz Hei de ser feliz Também Depois Eu desço dessa Solidão Espalho Coisas sobre o chão De giz A meros Devaneios Tolos A me torturar Fotografias Recortadas Em jornais de folhas A me hudir Eu vou te jogar Num pano de guardar Com pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um crão Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona Ou anopal de outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's a mover, baby Freud explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Bastando assim o meu batom Quanto ao pano dos competes Já passou meu carnaval Isso explica por que o sexo É assunto popular Não mais Estou indo embora 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 Estou indo embora Em algum lugar Eu quero quebrar Essas xícaras Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Pra mim Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversar e boar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Do casa Se decide bater asas Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah… Ah… Pra pra-pasia, pra-kai pra-la, pra-lai pra-ka Quando o agito tá Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Tu que tem esse abraço, casa se decide bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu é pão Ah, eu só quero leve na vida pra te levar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é 주ürd de quatro folhas Pra não se sentir só, o sol, a lua e o mar Passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer Vir ator é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Quero presentear, com flores e emanjar Pedir um paraíso, pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer Rir a dor é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo Meu amor, por favor, vem viver comigo Seu colo é o meu abrigo 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 Amém. 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 Oh, só vê se não me esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem tudo fica bem mais tranquilo, tranquilo Que seja assim, amém, o brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai O sol vê se não me esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem tudo fica bem mais tranquilo, tranquilo Que seja assim, amém, o brilho é o meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai 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 E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai 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 E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso E ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém É mesmo que eu tenho Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão folgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém O que eu ganho e o que eu perco Ninguém Num serviço de alto-falante Um povo do pau do bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Mas como eu queria que fosse mongueira Existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é a raiz, é a maneira Mas é morro do pau da bandeira De uma vida Isabel verdadeira De que o Zé do Caroço trabalha De que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço na feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com suas novelas É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ter o bem na favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira O drama, entre sucesso e arroba Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fã Negodrama, cabelo crespo e apenas cura Na ferida, a chaga, a procura da cura Negodrama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela longe, meio ofuscada Negodrama, do preço e da cobrança No amor, no ódio e na insana vingança Negodrama, sei quem trama e quem tá comigo E o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama da cadeia e favela Túmulos, sangue, cirélico, ouro e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevivem minhas horas e bobadias Periferias, vielas e cortiço Vocês devem tá pensando que vocês têm a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre, irmão, veja você quem mata Recebe o mérito a fada que pratica o mal Ver o pobre, preso, morto ainda, já é cultural Histórias, registros, escritos Não é conto nem fábulas, rendas ou minas Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então, olha o castelo, irmão Foi você quem fez, ô, cuzão Eu sou irmão dos meus trutas de batalha Eu era a carne, agora sou a porra da própria navalha Tintinho, um brinde pra mim Eu sou exemplo de vitórias, trajetas e glórias O dinheiro tirou o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela Porque são poucos, irmão Que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tenta esquecer Eu olho pra trás e vejo a estrada que eu trilhei O mó cota Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Nego, drama de estilo pra ser, se for, tem que ser Se temer, amigo Entre o gatilho e a tempestade Eu sempre vou provar que eu sou um homem e não um covarde Que Deus me guarde, eu sei Ele não é neutro Ele vigia os ricos, mas ele ama os que vêm do gueto Eu visto o preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória, ora Nessa estrada eu vejo dólares, erros e vários quilates E falo com o mano O mano não morra, mas também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo é um elogio Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu Num clima quente a minha gente soa frio Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil Pego, drama Pego, drama Pego, drama Pego, drama Nada sei dessa vida, vivo sem saber Nunca soube, nada saberei, sigo sem saber Que lugar me pertence, que eu possa abandonar Que lugar me contém, que possa me parar Sou errada, sou levante Sempre na estrada, sempre distante Tô errada enquanto o tempo me deixar Errada enquanto o tempo me deixar Nada sei desse lugar Contrado sem saber De seus peixes, suas pernas Se eu não respirar Nesse mar, os segundos Insiste em naufagar Esse mar, os segundos Mas é só pra me afogar Sou errada, sou levante Sempre na estrada, sempre distante Tô errada enquanto o tempo me deixar Errada enquanto o tempo me deixar Sou errada, sou levante Sempre na estrada, sempre distante Sou errada, sou levante Sou errada, sou levante Sempre na estrada, sempre distante Tô errada enquanto o tempo me deixar Errada enquanto o tempo me deixar Errada enquanto o tempo me deixar Errada suis além Eu sou levante O tempo me deixar Eu falo O tempo me deixar Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa E hoje um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça Sente alegria e estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Lá, 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 lá Lá, 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 lá E hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça Sente alegria E estar vivo E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso ouvir Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje 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 Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Só hoje Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar É forte como água do mar Vem me dar Algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz E quero ser feliz Também Navegar Nas águas Do seu mar Desejar Para tudo Que vem Flores Brancas Paz Se manjar Cresça Cresça E quero ser feliz Eu gosto muito de você Eu gosto muito de você Chego Eu gosto muito de você Chego Me dá vontade de ficar Me dá vontade de ficar Seu olhar É forte como água do mar Vem me dar Algum sentido pra viver Algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz Também Navegar Nas águas Do seu mar Desejar Para tudo Que vem Flores Brancas Paz Iemanjá Flores Quero ser feliz Também Flores Navegar Nas águas Do seu mar Desejar Para tudo Que vem Flores Brancas Paz Iemanjá Iemanjá Caminhando contra o vento Sem lenço Sem documento O sol de quase dezembro Eu vou O sol se repara Bate em crimes Espaçonaves Guerrilhas Em cardinales Bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos De amor Em dentes Pernas Bandeiras Bomba e Brigitte Bardot O sol O sol O sol nas bancas De revistas Me enchem de alegria E preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou Por entre fotos e nome E os olhos cheios de cores O peito cheio de amores O peito cheio de amores vão Eu vou Por que não? 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 Ela pensa em casamento Eu nunca mais fui à escola Sem lenço Sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nome Sem livros Sem fuzil Sem fome Sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei Em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço Sem documento Mapa no bolso Ou nas mãos Eu quero Seguir vivendo Amor Eu vou Por que não? 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 Não? Por que 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 não? Caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Caminho no sentido de ver a verdade Verdade, fé e a história de felicidade A qualquer distância o outro te alcança A erudita o som de batidão De noite, céu de pé no chão Depare que o coração atenta Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar É, eu ligo no sentido de ver a verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança A erudita o som de batidão De noite, céu de pé no chão Depare que o coração atenta Palaiá, palaiá Palaiá, palaiá A qualquer distância o outro te alcança A erudita o som de batidão De noite, céu de pé no chão Detalhe que o coração atenta Você passa, eu paro Você faz, eu paro Mas a gente no quarto sente o gosto bom que o aposto tem Não sei Não sei Mas sinto uma força que embala tudo Eu falo por ouvir o mundo tudo diferente de um jeito mais Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Viu? Eu ligo no sentido de ver a verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança A erudita o som de batidão De noite, céu de pé no chão Detalhe que o coração atenta Palaiá, palaiá 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 Amém. 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 Amém.